Agora eu vou explorar um pouquinho e mostrar para vocês sobre os templates, os modelos de Illustrator. Então eu vou fechar aqui, tem um xizinho bem pequenininho aqui no canto de cada paleta, quando você arrasta para fora, para fechar a paleta. Vou fechar essa paleta aqui. Vou fechar também este documento. Fechei, não vou salvar as alterações. E aqui é exibida a minha tela Welcome Screen novamente. Isso porque eu não marquei aqui o Down to Show Game. Então eu vou marcar essa opção, a tela não seria exibida nem quando eu fecho o documento. Vai ficar desta forma aqui, um dão cinza. Então o Help, Welcome Screen e já era. Bom, eu não abri nenhum documento, por isso que ainda não foi mostrado aqui nesta lista. Só que eu vou clicar nesta opção aqui, criar um novo documento, From Template. Ou File, New, From Template. Shift e Ctrl e N. E mostra aqui uma pasta. Vou colocar aqui ícones extra grandes. Templates em branco, sem nada, que no caso são configurações para capas de DVD, CD, CD, print e itens. Os itens de impressão e os feitos. É mostrado aqui embaixo uma pequena miniatura. Labels, etiquetas, promocionais. Por exemplo, vou abrir então o primeiro arquivo aqui depois que eu revetei o Illustrator. Boxes são caixas com marcas de corte para você cortar uma caixinha, por exemplo. cartão de bruxura, cartão de visitas. Vou colocar cartão de convite, cartão de convite. Vou colocar este aqui, CD, print itens. Vou clicar nesta opção. Então está aqui, em Blank Templates. CD, print itens. Então eu clico aqui. Olha só. Abriu quatro páginas. Aqui, uma. Dar um zoom aqui. Ferramenta de zoom. Vou clicar ali na Artboard. Já aprendeu a mexer com o Artboard? Fala pelo menu Window. Seleciona aqui Artboard. Então tem as páginas aqui, CD Booklet, CD Book Slaves, Disk Label, Disk Trade Card. Então dá um duplo clique, vai mostrando uma para uma. Aqui, caixinha do DVD, a parte interna, com as instruções aqui, mostra um template. A partir disso aqui, você desenhar aqui as marcas de corte, aqui indica a marca de dobra. Então tem todas as marcas aqui. É um template do Illustrator. Isso aqui, mais azul, são chamadas linhas guias. Então você, aqui com esse modelo, você cria a arte em cima aqui, imprime, faz uma capinha de DVD tranquilo. É legal isso aqui. Tem a parte do disco, da mídia. Caso seja uma impressão na mídia, você tem uma impressora que imprime na mídia. Aqui a outra, com a parte de trás. As outras partes aqui. Vamos explorar mais aqui. Então, fechar isso aqui. Agora que eu dei o session, não vou salvar, não fiz alteração nenhuma. Aqui vai aparecer, CD Print Itens. From Template novamente. Tem os em branco aqui, de cartão de visita. Tudo em branco. Aqui não tem a arte. Agora os outros aqui já tem a arte. Então você pode tirar uma boa ideia aqui. Club. A pasta Club. DVD Screens. Pode ver que o formato é diferente daquele arquivo que a gente abriu inicialmente no curso. Que é um template. Arquivo só de modelo do Illustrator. Então eu vou dar um clique. Abriu aqui. DVD title. Isso aqui já é um arquivo. Vai ser, por exemplo, o tamanho do documento. Pode ver que o fundo aqui é transparente. Com área de segurança de vídeo. É um arquivo. Que aqui, neste caso, um título de DVD. Pode ser exportado para o After. Para o Encore. E você criar um menu de DVD. Então já tem a arte aqui. A ideia. Para fazer, né? Vamos lá abrir outro. From Template. Novamente. Vamos ver o filme. Print Items. DVD Screens. Mesma coisa aqui. Templates para edição de filme. Legal esse ícone aqui, né? Vou botar uma folhinha de calendário. Voltar aqui. Flex Skins. Isso aqui é para aplicações em Flex. Japanese Templates. Templates de japonês. Cartões. Cartões de visita. Um monte aqui. Mostra aqui. Os cartões de visita japonês. Um monte aqui. Você vai explorando. Visualizando. Eu utilizo mais os em branco. No caso daquele cartão de mídia e DVD. Aquele esquema ali. Marketing. Porture. Porture. CD. Capa de CD também. Uma outra capa de CD aqui. Como exemplo. A arte. Que legal. Lá dentro. Daqui você pode salvar um JPG por exemplo. Um PNG com fundo transparente. Que você vai aprender também neste curso. Colocar. Porque sempre que você tem uma impressora que imprime em DVD. A impressora tem um software próprio. Que você configura ali. A impressão que vai na mídia. Então esse arquivo depois você salva no PNG. Que já é o tamanho certo. Você coloca ali em cima. Fica beleza. Ou você tira a medida da própria mídia de impressão. De como trabalha a impressora. Cria o seu próprio template. E salva como template. E você pode criar. Eu vou criar agora um novo arquivo. Vou criar um template para você. Então você vai aprender na próxima aula isso. Como salvar o seu próprio template. Eu vou mostrar aqui para você. Mas tire proveito. Né? Principalmente desses que estão em branco. Que tem já. Não tem arte. Porque você não vai fazer. Principalmente se você vai trabalhar com um cliente. Você vai mandar uma arte. Que já tem que feita com um padrão ilustrator. Meu Deus. Queime de filme. Então você vai aprender bastante coisa nesse culto. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Use suas próprias ideias. Porque aí você já começa muito mal. Porque o cliente pode ser leigo. Ele não saiba que já é algo que foi pronto. Mas alguma pessoa com maior conhecimento. Seja até mesmo concorrente. Ou algum filiado. Vai falar. Olha. O cara. Você fez um cartaz aí. Isso aí tem um distributor pronto. Ou um software pronto. Não precisa o cara falar isso com o cliente. Não queime o filme. O importante aqui é tirar as medidas. O modelo apenas das medidas. Isso é interessante. Agora copiar a arte. Não faça isso não. Você pode é claro. Visualizar as artes. Retirar ideias. De inspiração. Para os seus trabalhos. Na próxima aula. Eu vou mostrar como você pode criar o seu template.